tá vendo pessoal ó se vocês veem a necessidade de pôr mais pó aqui pode colocar não fica comigo não fica canhado não ó o bolo ó o bolo de guaraná que saiu ali bem gostoso daqui a pouco eu vou comer também hein quero nem saber Maria mas agora tem diadete olha só gente ó nossa gente estão recontrolando o bolo meu Deus pessoal seguinte tem como você passar uma água para mim aí a senhora não fala assim comigo não meu põe aqui põe aqui pois obrigada eu quero mostrar para os inscritos a fofura dele ó a fofura do bolo de guaraná ela tá vendo que delícia pessoal